Fui galera, beleza? Também aqui pra mais um vídeo dessa vez, como vocês viram no título, é o unboxing de um kit LED, na verdade esse aqui é o As Setas, né? Comprimentos para o kit de LED, as setas de LED pra poder colocar no meu carro, como eu prometi pra vocês, fiz o que traz vídeo mais sobre o carro esse mês e estão aqui E eu comprei junto esse kit pra setas, tanto de LED pra seta, e o kit de LED pro resto do carro, é... Vou fazer o unboxing dele em breve, era pra ter chegado junto, mas não sei porque não chegou, porque foi comprado na mesma loja, no mesmo dia, e tudo pagado junto, não sei porque que não chegou Esse aqui chegou, que é As Setas, e o kit de LED deve chegar em breve, provavelmente Chegou uma semana, isso é previsto, esse daqui, era pra chegar sexta-feira que vem, dia 10, chegou sexta-feira agora, dia 3, então vamos abrir aqui Aqui, bem embaladinho Vamos ver se vai ficar certinho Vamos abrir isso aqui Mais uma embalagem E mais uma embalagem ainda Aqui já dá pra ver as lâmpadas Então, é isso aqui, vamos lá no carro agora, tentar colocar pra gente ver se vai ficar certinho Então, já volto E aí E aí E aí E aí E aí